Tá, parece, eu até falei no vídeo o tamanho dele. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a essa questão do filhote, né? Que veio aqui pra casa pra ficar uns dias, mas hoje ele foi embora, né? O tutor veio buscar e o seguinte, gente, o cachorro, ele não vai mais ficar na casa do tutor, infelizmente, também vai pra Montes Claros. Porém, a questão do cachorro, vocês podem perceber e notar no vídeo que, infelizmente, é aquela questão daquele probleminha básico que muita gente cria seus cães com muito amor e carinho, porém, de forma excessiva, né? Então, acaba que o cachorro desenvolve ciúmes pelo dono. E esse é o grande problema nesse caso. Como vocês viram mesmo, no vídeo passado, eu andei com o cachorro aqui, né? O filhote, ele não avançou em mim, ficou bem tranquilo, aceitou alguns comandos, mas hoje, quando viu o tutor, o comportamento dele mudou. Inclusive, ia ter pra mim pegar nele e depois deu um certo trabalho. É, menino. Então, deu pra ver aí que o cachorro realmente é muito apegado ao dono, mas, infelizmente, na casa onde ele tá, infelizmente, o cachorro não pode ficar. Lá tem criança e o cachorro não curte muito a questão de criança. Com o filho dele, ia ter que dar certo, mas com o outro, não dá. Então, se uma hora soltar, aí dá problema. Inclusive, vou soltar o vídeo agora pra vocês notarem, perceberem o comportamento, como ele cuida do animal, como ele age com o animal e muita gente, com certeza, vai se identificar muito, muito, muito. Beleza? Por isso que é bom socializar o cachorro desde pequeno, deixar outras pessoas ir pegando e, aos poucos, ir moldando, moldando cada vez mais um cachorro mega socializado. Beleza? Vamos de vídeo. Deixa o like. Só que o negócio é que esse aqui não cresce mais. Aquele leva a desenvolver mais ainda. Vai ter lá, né? Ai, não é um monstro, mano. Esse aqui chegou no padrão dele, não cresce mais não. Agora ele só vai enlarguecer. Porque ele ainda é novo ainda? O cachorro é novo ainda. Põe essa... Eu vou deixar... Deixou a sua? Ah, sim. Ah, ele vai achar lá, então. Não, porque eu pedi ele pra deixar. Pode passar lá, velho. Pode pôr nela aí e anda com ela ali um pouquinho, ó. Qualquer coisa, você pode pôr ele até naquela corrente ali por enquanto. Aí eu vou mostrar pra você... Pode. Você sabe não, Chabu? É só puxar pra cá. Aí, pode pôr. É vagabundo. Da dor, né, velho? E ele é fácil pra poder pegar as coisas, mano? Aham. Pra poder sentar, deitar. O colarzinho... O colarzinho... O que é que você ia fazer? Ciúme. Eu tenho ciúme. Eu peguei nele só pra você ver justamente isso. Sabe por quê? Porque lá é só você que mexe com ele, não é? Pois é. Aí ele tem ciúme. E o cachorro, quando tem ciúme, ele desenvolve isso. Mas eu peguei ele. Mas igual aqui, por exemplo, se eu pegar ele aqui, se você não tiver... Igual eu fiz o vídeo com ele, eu andei com ele aqui tudo. Quando o dono tá perto, aí é lá diferente. É. Aí o que acontece? O cachorro, pra não desenvolver isso, tem que colocar o colarzinho nele. Ah. Quando faz alguma coisa, você vai e puxa. E ele é safado. Ela quer derruba as coisas. Quer ver? É. Esse aqui é o colar, ó. Esse aqui você vai pôr nele e você vai ver que ele vai diminuir isso aí. A detilidade, né? É o jeito, esse comportamento. O colar usa o seguinte. É normal. Você já usou algum? Não. É normal assim. Aí você vai pôr aqui dentro dessa bolinha e puxar. Quando você puxar, não é só chegar e pôr o pescoço do cachorrão. Tem gente que só chega e põe. Só o que que acontece? Ele tem o lado certo. Se você pôr desse lado aqui, você tá vendo que a argola tá pra baixo e a corrente tá pra cima. Não desce, tá vendo? Não afrocha. Não folga. Se você colocar, tá desse lado, tá andando com o cachorro, desse lado. Aí se você inverter desse lado, ó. Quando aperta, tá aqui. Ah, já muda. Aí ele afoga, tá vendo? Aí não estrangula o cachorro. Tá vendo? O lado correto é ele. O jeito da merda. Aperta. Se você ver que tá apertando aqui que tá errado, aí você só muda o cachorro de lado. Às vezes não dá pra você tirar, pra você consertar. É igual aqui, por exemplo. Pousa aqui, ó. Não tá afrouxando, né? Aí você só vira pro lado de cá. Aí já afrouxou, ó. Entendeu? É só ficar de olho nisso. Coloca nele. Aqui, ó. Encaixa na cabeça dele. O safado. Aí segura. E aí, agora aqui, ó. Ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Calma. Você sabe que ela deseja com os outros? Aí tira a sua guia. Aí. Aí deixa sem a guia. Aí você vai olhar o lado aí que vai afrouxar. Qual que é o lado que tá afrouxando? Olha aí pra ver. Isso. Esse é o lado certo. Afrouxe agora pra ver se desce. Do outro lado. Essa bolinha tem que ficar pra baixo. Então tá vendo que tá desse lado de cá? Você tem que andar do lado de cá dele. Do aqui. É. Pode pôr aqui, ó. Desse lado aqui, a argolinha. Bem do lado da orelha. Aí. Aí você afrouxa, vê que desce. Desceu? Então é esse lado mesmo. Aí você vai ajustar mais aqui em cima, ó. Debaixo do maxilar. Que aí vai incomodar mais. Isso. Agora dá uma voltinha com ele aí. Aí. Agora ele já vai diminuir mais. Aí fica sempre justo. Dá um toquinho pra trás que ele vai sentar. Aí. Aí. Isso. Aí você dá mais uma voltinha com ele. Aí não precisa nem se apegar, né? Eu quero que você afrouxa aqui, ele vai descer. Mas você quer entrar aí dentro também? Daqui a pouco ele quer pular na água. Ontem foi Duco que pulou na água. Sem querer, né, Duco? Foi. Ué, eu tive que coloquei lá. Eu cismou de querer morder. Isso é de dar um mergulhoso rapidão, né? É um mergulhoso que... Porque do jeito que ele tava ali, como é que ia soltar aí? Se eles soltassem, eles voltavam pra morder, entendeu? É ver, né? É. Ele mesmo, do jeito que ele tava ali, se enfiar a mão pra pegar, ele morde, entendeu? Morde? É. Mas você vê que tá aí que ele tá te vendo dois dias, né? Morde? Mas por que que as caras... A resultado. Eles vêm pra cá já grande, moço? Eles vêm pra cá filhote, não? Eles vêm pra cá depois já deu problema. Não tiver, então eu já tinha que ter dados mesmo. É porque que ele, ele respeitava mais, era o outro cara, né? É, aí infelizmente aconteceu um negócio com ele e o pai que ficou cuidando. Aí o pai era junto com o filho lá, então ficou de boa com o pai. Só que antes dele ir pra lá, a criação dele era complicada. Então pra eu confiar em nenhuma pessoa é difícil. Por isso que ele é desse. É. E lá, e também não dá certo com outros cachorros, entendeu? Não dá certo não. Dá não. Então, só ele sozinho. Aqui também já passou outro aqui em casa de jeito, o Torim. Torim. Torim era mais doido que ele. Eu vou mandar pra você um vídeo de Torim pra você ver. Torim era o seguinte, moço, o que ela achava na rétbal, de pedaço de pau. Que nem esse, então, velho? Ele morre de pedaço de pau também. Aí, aí, lá em casa lá o banco tem umas pontas sobrando assim, aí já tá tudo. Mas na hora que ele tá na raiva ou normal? É, foi na casinha ali, que estourou a casinha toda também, esse safado. Aí, o outro, mas o outro é na raiva, moço. Um carro de vassoura, ele fazia assim, ó, prac, entourava no meio. Uma bocada assim, ó, prac. O dia que ele pegou a minha mão e quase arrancou esses três dedos, meu. O dente dele saiu aqui do outro lado. Não, porque ele tava solto. Aí, ele tava do lado de lá. Aí, ele surtou. Eu vi que ele surtou. Ele veio de lá pra cá, doido pra cima de mim. Eu subi em cima daquele negócio ali, ó. E ele aqui pra lá e pra cá, esbagaçando tudo. É, doido, mano. Porra. Aí, eu tive que dar um jeito pra poder catar ele. Mas deu trabalho, menino. Aí, quando eu fui catar ele, quando eu segurei ele, virou a boca, de jeito, pra cima. Pó. Segurei ele. Na ideia, já tava já... Já era adulto, já. Aí, eu tive que enfiar a outra mão dentro da boca dele. Igual você fez pra abrir a boca lá. Não é, você vê. Mas aí, aí rasgou. Agora, imagina... Imagina se olhar sua mão benta e você sabe se o cachorro fez. Você é pra... Arranca tudo fora. Uma madeira, ele tora. Sabe, o... A vassoura tem aquela parte de plástico grossa embaixo, né? Não é aquelas... Só aqueles plásticos e... Aquilo que é aquele material grosso. Plástico não tem cada... Isso. Ele torava aquilo, moço. Aquilo é mais... Mais... Ó. A mão da Henrique é molinha. Meu Deus do céu. Eu fui lá, na casa deles lá. Pois é, meu amor. Deu foi o da... Da de cá que fechou. Eu vi o menininho lá. Eu fico com medo. Eu falei, vem cá, moço. Eu não quis pegar o cachorro, não. Mas graças a Deus, não foi nada sério. Agora, esse cachorro, o problema dele, é um problema que acontece muito, velho. Vamos supor que você é o dono, você adula ele e só você que mexe. É, isso que é isso que é isso. Esse que é o problema. Esse que é o problema, estraga muito cachorro. Ninguém lá em casa não mexe com esse cachorro. Ninguém mexe? Porque ele erra passeia só você. É, só eu. Nunca, ninguém nem pegou esse cachorro. Então eu fui o único que andei com ele na rua. Fui o único. Ninguém, ninguém não sei o que andar. Olha pra você ver. Então, por isso que é ruim. É um cachorro desse aí, olha que ele tá seus dois, três meses, por exemplo. Todo mundo que estiver próximo, tá com seus quatro meses, já tá com as vacinas. Todo mundo que chega tem que pegar, moço. Dá a guia pros meninos, dá. Não, eu peguei ele com, ele já estava, o que, uns dois meses, porque ele já nem beirava. Nem beirava mais. Ele tava muito amoladinho, quando ele ia brincar com os outros, ele mordisse. Esse cachorro aqui já tem mais vítima, moço, de quando eu peguei ele. Ush. Ele mordeu o Gustavo do caminhão. Esse foi o que era a foto do PC, o caminhão dele, disse assim, com 15 dias, ele tá pernitado. Ele até preocupou. Certo. Ele falou, mas cachorro, se você é vacinado, eu tava só com três vacinas. Falei, tô também, ela vai vacina. Tô com dez e cinco. Eita. Tô com a pernitada, tô preocupado. Então se você for contar tudo, é mais de cinco então, né? Mais de cinco, mais de cinco. Aí ele já cresceu com a quetrinha assim. Pra ele, ele tinha que me proteger, não sei. É, ele deu pra ver, inclusive mesmo, a hora que você chegou, ele sentiu o cheiro. Aí ele ficou agitado. Eu só fui no portão, no reguiz, só pra ver se era você mesmo. Achei que era outra moça que tinha vindo aí. Aí, a hora que você chegou, seu mega ficou agitado ali? Aham. Pois é. Aí, a hora que pega ele, você pega ele, ele muda o comportamento. Muda, já quer pegar os outros. Já quer pegar os outros, é. É o tipo de cachorro pra uma pessoa só, entendeu? O bom é que ela é filhote. Ainda dá pra corrigir. Mas no caso, ele vai pra Monteclaro, né? Vai pra Monteclaro. Vai pra Monteclaro. Aí é aquela questão, igual lá, o pessoal não podia, eles não pegavam porque tinha medo? É, eles vão de casa? É. Medo. Entendi. E tipo assim, eu também tô chato em australia, eu não gosto de ficar com uma moça e focar de ou não, rapaz. Tem jeito aí, sei lá. Mas no caso, tem que socializar, pô. É só eu que te cuidei. Aí tem que socializar, não tem jeito não. Agora mesmo, é igual eu falei, por exemplo, se eu ficar muito tempo com ele, ele vai acostumar muito comigo, entendeu? É, ele falou comigo também. É. Você que acostuma, igual esse cachorro, me deu pra ver que ele é muito apegado. Eu mesmo, logo no que esse primeiro dia, aquele dia que você chegou, que eu levei a mão e levou a boca, eu falei, opa, eu vou trocar a coleira. Pois é, eu também pude a mão na boca dele no vídeo passado. Só que você não tava perto. Ele vai morder. Porque você não tava perto, entendeu? Porque você não tava perto. É tanto que se eu chegar e pegar a coleira dele aí, ele vai querer virar a boca pra cima. Entendeu? Eu ia querer fazer aqui e lá. Pois é. Eu mordei ele também, mano. Aí como que o cachorro não fica mimado, pô? Isso é foda. Eu não sei se estragou o cachorro, velho. Aí o bom da focinheira é isso. Põe a focinheira. Aí o cachorro dá uma passeada. Se o cachorro querer morder, você dá uma puxadada assim, ó. De lado. Porque isso daí, ele incomoda o animal. Entendeu? Quando põe, incomoda o animal. Aí é ruim porque futuramente, por exemplo, você vai num lugar. Você quer pro cachorro ficar de boa com as pessoas. Não fica. Não fica. Aí é chato, né, cara? Ô, pra você ter noção, o barão... Você tem um também, um pintado, né? Ele fica lá no fundo. É, fica no fundo, fica aqui. Aí o que acontece? Barão. Se eu colocar barão de sua mão pra você andar na rua, você anda com ele. Sem focinheira. Até aqui dentro comigo. Mas se você fazer qualquer movimento brusco, ou qualquer coisa do tipo, ou entrar na hora que eu não tô, qualquer coisa assim, ele pega. Ou então se mandar pegar, ele pega. Se você mandar pegar, ele pega? É, pega. Na rua mesmo tem uns vídeos, nós treinando ele na rua. Aí o menino passava assim, ó. Fingia que tava, tipo, roubando alguma coisa na minha mão e corria. Ó o menino. Ele ia atrás, pau, pegava o menino no braço, tacava no chão aí. Aí ferrou, ó. E na época nós era doido, nós não tinha manga não, mô, própria. Nós enrolava, era um cano, um cano com esse PVC de 100 no braço, com um pano. E eu mandava os bim, vai, mô, corre, corre. Até Damaris veio pra cá, mô. Se ficava assim, o cachorro, pau, no braço dela, tacava, rodava. Ó, mô, treinamento aqui antes era bruto. Onde eu via mesmo, no começo eu comecei a ver outros subindo, escalando. Era o Zé Pequeno. Zé Pequeno carregando aquele muro, mas não aumentou o muro. Mas era, pegava. Então, tipo assim, eu tenho treinamento, entendeu? Então, quando é pra pegar, pega. Quando não é pra pegar, não pega. Teve um vídeo mesmo aí, que ele saiu aqui com uns meninos, sem futeiro, sem nada. Eu levei uma cachorra, os meninos levou outro, nós saímos rodando, nós fizemos uns vídeos lá em cima ali, de boa. Ele sem estranhar os outros cachorros, cachorro latindo nele, de boa. Sem avançar ninguém, tranquilo. Isso é um cachorro equilibrado. Só que a ver pra mim, não foi filhote, não. Ele chegou aqui com nove meses. É, porém, ele já tinha um comportamento e tinha que tomar cuidado, sabe? Dava pra ver o comportamento. Quando chegava a gente de fora, ele ficava bruto. Aí eu tinha que chamar a atenção dele, ele foi indo, foi indo, aí ele se apegou. Ele ficou marmão. Ele se apegou e acabou, né? Aí ficou marmão, ficou de boa. Minha mãe quase não vem aqui direto, frequente. Comer, né? Não, não. Ela não vem frequente. Tipo assim, ela não vem uma vez por semana. Às vezes ela fica uns 15 dias sem vir. E ela não conviveu assim sempre com o cachorro. Ele sabe que é minha mãe. Eu sabe. Ela pode chegar aqui, abrir o portão com ele solto, porque ele não avança nela. Fica destrada, tem que socializar. Mas isso acontece demais, pô. Isso é o que mais acontece. Espera aí, Arthur. É, ele chegou aí? Tá na minha mão aqui? Você não vai achar, Mirna, não, ué. É isso que você tá procurando? Eita, eu pedi pra você trazer um negócio que não tá lá, ué. Como é que você vai trazer? Ué, moço, você precisa estar solto em freio, não. É mesmo? Você tá chamando o grau também, tá? É, né? A cara dele. É seu? Ele empina, ele empira? Ah, empina nada. Você sabe fazer mesmo? Faz lá pra me ver. Vai lá, dá um grau. Vamos ver lá, vamos ver. Vamos ver se dá conta. Me dá aí a coleirinha. Deixa eu segurar a coleirinha. É lá, moço. Não dá coleirinha, não. Isso é uma fita. Você não achou nem a coleirinha? Não tem que levar ele aqui. Achou nada. O cachorro é de boa com isso aí? Hã? É? Ele é tímido, é? É, com esse cachorro aqui, com ele, assim, parece que eu não sei se é porque é pneu. Um outro churinho da coleirinha, com ele é mais depressivo. E com ele aqui, ele é mais de novo. É, eu vi aí, é por causa que ele conhece, né, cara? Aí virando as costas pra ele e tudo. É, você não pode é confiar. É, é, o negócio da, da, do colé é justamente esse lance que eu te falei. Põe mais pra cima, pra incomodar. Sempre que o cachorro for pular, vai incomodar. Aí. Pode pôr mais pra cima. Ajusta, pode deixar ajustadinho aí. Aí puxa assim pra cima, assim. Aí, tipo assim, quando eu fico olhando, encarando, assim, ó. Você dá um toquinho de lado e vai pro outro lado. Pra ele tirar a tensão, entendeu? Pra ele ver que tá fazendo errado. Aí dá uma andadinha com ele pra ver se vai arrastar muito. Com certeza ele não vai. É. Aí. Aí você... Tenta manter ela mais justa. Fecha esse portão aí, faz um favor. Vai com um saia aí, te dá um abraço. Aí tenta andar com ele de lá, de lá, né. De lado, aí de lá. Então, pessoal. O seguinte. É, a minha bateria acabou nesse exato momento. Mas deu pra vocês verem aí como que é o comportamento do tutor junto ao cão. Ele cuida muito bem, gosta muito do animal. Adula muito o animal. E o animal se apegou muito a ele. E graças a Deus também com o filho dele, ele é de boa, né. Só que ele falou que não pode facilitar muito, né. Infelizmente o cachorro, desde filhotinho, já mordeu também outras pessoas. Então, ele tem que tomar cuidado realmente. E tem muitas pessoas que às vezes tem justamente o mesmo problema que ele tá tendo justamente porque adula muito o cachorro. Então, quando você adula muito, mima muito o seu animal e não socializa, infelizmente tem pessoas que às vezes tem medo de se aproximar e tudo. O cachorro acaba tendo confiança apenas em uma pessoa só. Por isso que o importante é deixar várias pessoas ter acesso ao animal pra quem quer socializar realmente o cão, né. Quem não quer que o cão seja socializado vai criar de forma individual ali, né. Só o cão mesmo, só a pessoa vai ter um certo limite. Aí realmente aquele cachorro vai ser um cachorro de uma pessoa só. Mas futuramente, se acontecer alguma coisa e o cachorro ter que ir pra outro lugar, como é que faz, né. Então, o cachorro tem que passar por um processo que nunca passou na vida. Que é a socialização com outra pessoa, com outro cão. Então, tudo isso às vezes é bem complicado. Porque às vezes o cachorro já amadureceu, já tá adulto. É mais difícil do que nesse caso aí que se trata de um cão jovem, né. Um cão jovem. Um cão que ainda tá amadurecendo, tá aprendendo tudo. Então, tem que ter paciência em relação à questão desse caso, tá bom? Então, o rapaz veio aqui buscar o animal. Eu tava com muita saudade do cão, né. Deu pra ver, já chegou abraçando o cachorro e tudo. Então, ele gosta muito do cão, né. Aí eu conversei com o rapaz, né. Passei pra ele todo o manejo que eu tenho que fazer com o animal. Falei com ele em relação à focinheira também. Conversei com ele pelo WhatsApp em relação a isso. E o animal vai ir pra Montes Claros, não vai ficar na casa dele. Porque, justamente, lá tem outra criança. E com a outra criança, o animal não dá certo. Então, se vacilar, morde. Então, vai pra outro lugar também. É triste, né, gente. Então, por isso, pra não ter esses problemas, o bom desde filhotinho é deixar as outras pessoas pegar no animal, tá bom? Então, isso faz uma grande diferença. Tem vezes que o cachorro é dócil com você, o cachorro é amigável com você, o cachorro é mega, ultra de boa com você. Mas não é com outras pessoas. E tem gente que acha bonito, né. Que o cachorro tá arrosnando, tá querendo morder. Quando é filhote, tranquilo. Tranquilo, né. Teve até um moço mesmo que eu vi na internet, ele incentivando as pessoas a fazerem isso, né. O cachorro mordendo, né. Querendo morder as pessoas, filhotinho e tal. E ele meio que incentivando ali as pessoas a fazerem isso. Falando que isso é um sinal de amor. Quando o cachorro tá mordendo o dono, tá querendo morder outras pessoas. Que isso é sinal de amor. Aí eu fiquei pensando, moço. Que amor, hein. É o famoso amor roxo. É complicado, gente. É complicado. Hoje em dia a gente vê tanta coisa na internet. Que eu falo que isso é misericórdia. Aí o pessoal às vezes vê isso e incentiva o animal a ficar mordendo, né. A própria pessoa. Às vezes querer morder os outros, né. É filhote. Então a mordidinha não dói muito. E se eu crescer com isso? A que eu tiver com dois anos de idade e querer morder alguém. E aí? Aí vai virar um amor roxo, né. Então é complicado, hein, gente. Complicado. Hoje em dia tem de tudo na internet. Então passando aqui é apenas pra falar com vocês em relação a isso. Em relação a questão do cão. Como vocês viram, um cão muito mimado. Muito mimado mesmo. Que é apenas uma pessoa só que mexe. Então olha com que é a situação, né. Então deu problema na casa do rapaz. Deu problema também na rua, né. Então agora tá resolvendo aí essa situação. Mas não é fácil não. Então pra você evitar esse problema. Procura socializar o seu cão. Evita seu cão ficar mordendo os outros. Querendo morder os outros. Não incentive o cachorro a morder ninguém, né. Usa um colar de correção. Quando o animal ficar avançando nas pessoas. Tudo isso influencia muito no comportamento. Tá certo? Mete um like. Clica nesse joinha aí por gentileza. Pois é muito importante. Se inscreva no canal se não é inscrito, né. Ou se você é inscrito no canal, confere aí. Porque infelizmente tem algumas pessoas reclamando. Falando que sumiu, né. A inscrição dele no canal. Não tava recebendo mais notificação. E depois quando foi entrar no canal. Tava lá pedindo pra se inscrever. Mas na realidade era inscrito no canal. E não sabe o que aconteceu. E tirou a inscrição. Então dá uma olhada. Dá um confere aí. Por gentileza. Tá bom? E se você tem um cão que você mima muito. E ele desenvolveu esse comportamento. Comenta aí. Como é o seu cão. Com a sua família. Com você. Ou com as pessoas de fora. Ou o seu cão é um cão que ele é criado justamente pra isso mesmo. Ser um cão que é criado sozinho. Um cão de uma pessoa só. Então isso tudo é muito importante. E mesmo que às vezes mora sozinho e tem o cão. O bacana é socializar o cão com as pessoas na rua. E fazer o cão realmente não aceitar ninguém entrar na casa. Então isso daí é um padrão, né. Muito bom. O cachorro vai proteger você, sua família e sua casa. Mas também permite que outras pessoas peguem nele. Porque ele tem o entendimento quando é realmente pra atacar e quando não é pra atacar. Ok? Então por isso que é bom. Adestramento do domínio básico. Pega e o solta. Tamo junto, gente. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.